Em sessão híbrida, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 67 processos da pauta nº 71 na sessão de quarta-feira, 19 de junho. O presidente Joaquim de Castro conduziu os trabalhos remotamente, enquanto os conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar participaram do plenário. Presencialmente também os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Pedro Bastos, Laércio Guedes e Flávio Luna, o procurador-geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandim e o secretário de plenário Gustavo Melo Parreira. O ex-prefeito de Itumbiara, José Antônio Neto e o advogado Gabriel Soares fizeram as sustentações orais da tarde. Gabriel Soares se pronunciou em processo de Goiânia. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo e podem ser revistos pelo canal do Tribunal no YouTube. Em virtude do Encontro Regional de Goiânia, que acontece na próxima quarta-feira, dia 26, na Assembleia Legislativa, o pleno volta a se reunir no dia 3 de julho. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Casta Lenovo de China Extasia Ar climax No Brinis acceleration No Pes questein No 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 Obrigado.